Fala, feras! Bom dia! Diogo Oliveira aqui. Esse é o Minuto Falando em Finanças. Para te atualizar das principais notícias do mercado financeiro, nessa terça-feira, dia 11 de janeiro, nós temos vários pontos de atenção nesse dia, pessoal, com discursos importantes dos grandes líderes dos bancos centrais pelo mundo afora. Nós temos o discurso do Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, também da Christine Lagarde, agora pela manhã, que é a presidente do Banco Central europeu, e também, pessoal, discurso do presidente do Banco Central japonês no final do dia. Indicadores importantes também relacionados à inflação no Brasil e na China ficam também como ponto de atenção para nós nesse dia de hoje. As bolsas internacionais operam na Ásia sem direção definida, próximo da sua estabilidade, na Europa em alta de próximo de 1% a 2%. Nós temos interessantes pontos de atenção e um indicador de alta no mercado americano através dos seus futuros índices americanos e, no Brasil, a expectativa é de atenção, pessoal.